Está cada vez mais difícil chamar a atenção dos jovens com propaganda. Principalmente quando se trata de um comercial sobre vacinação do governo. Como quebrar essa barreira e fazer os jovens de 9 a 14 anos prestarem atenção em uma campanha de vacinação contra o HPV e a meningite-C? Ministério da Saúde apresenta The Easter Eggs Film, um comercial com referências das principais séries e desenhos assistidos pelos jovens. Com mais de 30 Easter Eggs para serem encontrados nas cenas. O filme foi divulgado nas redes sociais e no canal do Jovem Nerd, desafiando os seguidores a encontrarem todos os Easter Eggs. Que é essa campanha de vacinação do Ministério da Saúde? Olha isso! Chame os amigos e prepare-se. O resultado não poderia ser diferente. O filme recebeu milhares de comentários, sendo assistido mais de um milhão de vezes na internet. número que para o Ministério da Saúde é 2.822% maior do que os comerciais dos últimos 3 anos. Além disso, só no YouTube, o filme também recebeu 864% mais comentários do que a média das campanhas dos anos anteriores. Eu vi o filme do Ministério da Saúde, eu achei muito legal, muito divertido, já vi várias vezes. Já conseguiram encontrar aqueles 34 Easter Eggs daquele vídeo do Ministério da Saúde que eles postaram. Eu achei a porta do apartamento da Mônica de Friends, eu achei a caneca do The Office, eu achei a bolinha do House. Enquanto reassistiam ao comercial, os jovens ouviam a mensagem de conscientização repetidas vezes. E assim, conseguimos não só aumentar o alcance da campanha, mas também aproximamos o cliente de um público com grande resistência às propagandas do governo, o que será extremamente importante para as campanhas futuras do Ministério da Saúde. O que será extremamente importante para as campanhas futuras do governo?